É isso aí galera, tô aqui pra lembrar você que domingo 7 de setembro tem especial D-Snow aqui na CRV-FM nada melhor do que o D-Snow pra gente comemorar a independência do Brasil aqui no Canadá É isso aí galera, fiquem ligados que eu vou estar contando tudo da minha carreira e um pouquinho mais, tamo junto DJ Roger tá na área Fiquem ligados aí, domingão a gente tá aí contando a história do D-Snow É isso aí domingo, não perca! Aqui na CRV-FM, especial D-Snow! Valeu, valeu! É isso aí! Come here, show me how you rock your body In your Versace, Louis VB flies Mama, baby, all I wanna is show you how I'm living Rolling through the dark, the streets in my city Baby, are you with me? City big in the caddy, big city living East stars bright lights It's turning to night Nothing they can do They can't stop us now Find me in downtown No matter what you say No matter what they do No matter what they say now They just mean you There's nothing we can do There's nothing we can do We gonna be living it up Living it up Living it up We gonna live in downtown We gonna be living it up Living it up Downtown Tchau, tchau, tchau